Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia de estreia, estreia do Brasil na Copa do Catar. Ah moleque, a expectativa era muito alta, principalmente porque o Brasil entra na Copa, ou entrava na Copa como dos favoritos, tivemos aí duas surpresas, né? Derrota de Argentina e Alemanha, fica com aquele pé atrás. Pegamos na estreia provavelmente um dos times mais complicados, né? Para uma estreia levando em consideração o que as outras seleções que estão ali naquela briga, pelo título que se diz favorita, talvez o Brasil é o que pegou, talvez o adversário mais complicado. E o Brasil jogou o Tite, que eu já falei diversas vezes, que eu não sou fã do Tite, porém, porém, o Tite está me agradando, apesar de eu não ser fã, o Tite está me agradando. Está me agradando por quê? Porque o Tite está fazendo futebol que eu gosto de ver. A seleção, algum tempo atrás, fazia um futebol chato pra cacete, com aquela panela que o Tite tinha, né? Só que essa molecada aí, com futebol brasileiro jogado no exterior, porque ele joga o futebol brasileiro lá fora, os moleques foram chegando, 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 e forçosamente, obrigatoriamente, o Tite teve que mudar. Não tinha como o Tite não mudar o jeito dele com esses moleques aparecendo. Não tinha como. Não tinha. Então, de duas a uma, ou ele largava a seleção, ia largar a seleção ou por vontade própria ou por vontade da torcida, porque se ele começa a não convocar esses moleques, começar a convocar aquela panela que ele tinha, ele ia se o fuder, ia pedir pra ele sair, ia ter uma pressão muito grande. Ele preferiu, não tendo muito jeito, foi trazendo, foi desfazendo a panela e foi trazendo a molecada. Foi a coisa mais certa que ele fez. E aí o Brasil foi colocando o Tite numa situação na qual ou ele mudava o estilo de jogo dele ou ele ia matar esses garotos. Se chama os garotos, ia ter que fazer um esquema pra essa molecada jogar. E o esquema pra essa molecada jogar é um esquema com máscara de Brasil. Então, apesar de eu não ser fã do Tite, ele começou a me agradar e me agradar muito. E o Brasil estreou, última seleção, as duas últimas seleções a jogar nessa primeira rodada, e o Brasil ganhou. mais do que ganhar. Mais do que ganhar. O Brasil manda um recado pra todo mundo. Era considerado favorito e agora eu carimbo. Sou favorito, sim. Vou brigar pelo título. Tem outras seleções? Lógico que tem. Mas, o Brasil confirma. Eu tinha falado... Ah, deixa eu logo pedir aqui a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Rezé com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é 02299-22-54-1512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando tiver a vida do lado. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Rezé com Magalhães. Aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é dos Coração Cifrão, do lado do Compartilhar. Valeu? Então vamos lá. É... Eu tinha falado que pra mim a melhor partida coletiva no coletivo, no geral, tático e técnico, a melhor seleção pra mim tinha sido a Espanha. Tático e tecnicamente. Porém, porém, eu fiz uma vírgula. A Espanha fez uma partida espetacular. Só que, que eu não tô querendo sacanear ninguém. Mas a Espanha não jogou contra ninguém. Se a Espanha tivesse jogado com o sub-20 da Espanha, o jogo seria mais difícil. Costa Rica não participou. mas a Espanha, a gente não vai tirar o método, mas fez uma partida espetacular. Mas na boa, não jogou com quase ninguém. Contra ninguém. Eu não sei se eu tô sendo bairrista, tá? Eu vi quase todos os jogos dessa primeira fase. dentro dessa primeira rodada. E aqui, eu não vou ficar com medo de falar, não. Pra mim, a seleção que jogou melhor no total, tático e tecnicamente, foi a seleção brasileira. Tivemos bons jogos. Tivemos a Espanha, como eu falei, mas não jogou contra ninguém. Tivemos a França fazendo um grande jogo, fez um grande jogo, mas defensivamente mostrou algumas fragilidades. Ah, mas a França tá sem um monte de jogador. Beleza, mas é o Esquitão na Copa. Ué, vou fazer o quê? É o Esquitão na Copa. É, vi Portugal hoje também. Portugal ganhou, mas também é bem frágil defensivamente. aí você pega uma Inglaterra que jogou, fez uma boa partida, também bem consistente, mas no total, tático e tecnicamente, não foi melhor do que Brasil e Espanha. Então, tivemos seleções fazendo partidas boas. eu tô achando o nível dessa Copa do Mundo pra essa primeira rodada um pouco abaixo do que eu imaginava. Vi alguns jogos muito ruins, muito fracos. Mas dos jogos bons, eu coloco o Brasil como a seleção que estreou com o melhor conjunto no geral, tático e técnico. É... individualmente individualmente do meio pra frente olha, pelo que eu vi acho que o Brasil individualmente é o melhor das seleções todas as que eu vi é a melhor seleção mais técnica. É... Lógico, as outras seleções tem grandes jogadores como a França tem... então a gente tem outras seleções com grandes jogadores mas no conjunto também da obra de opções pra mim a seleção brasileira é... tá na frente de todo mundo tá? Pode ser igual em alguns lados uns melhores do que o outro tipo os nossos laterais não são os laterais dos sonhos mas seguram ali pra molecada poder jogar então, cara é... a seleção brasileira ela começou um pouco querendo saber o que é que a Sérvia ia aprontar a Sérvia foi pra cima no início do jogo querendo pressionar querendo quem sabe fazer um gol logo no início pra fechar a casinha e tentar explorar o contra-ataque foi ali com uma linha é... de três de três zagueiros com dois alas de repente faz o gol jogando contra-ataque jogadoras de ataque de um pouco mais de qualidade a Sérvia tava no banco então a Sérvia começou um pouco Brasil se encontrando no jogo se ajeitando no jogo e aos poucos o Brasil foi se encontrando foi encontrando a maneira de jogar foi encontrando a maneira de encontrar os espaços eles estavam fazendo dobras de marcação no Rafinha que pra mim foi mal pra mim o Rafinha foi mal em compensação do outro lado o Vinícius Júnior que nego sacaneou rapaz nego deve estar mordendo as costas com o Vinícius Júnior porque o que o Vinícius Júnior foi sacaneado por boa parte da torcida brasileira da imprensa brasileira principalmente os caras de São Paulo eles devem estar mordendo as costas mas mordendo as costas é é o único jeito né então cara é gostei do Neymar se mexendo mas não é o centralizador o Neymar não é mais o centralizador não é há tudo pro Neymar não bola Rafinha Vinícius Júnior Vinícius Júnior pra mim arrebentou no jogo o Paquetá o Paquetá vai jogar segundo volante o Paquetá é um monstro Paquetá é um monstro jogando bola um monstro jogando bola chegava frente ajudou na frente ajudou a marcar os laterais não saíram muito seguraram mais um pouco a zaga também não precisa sair muito conseguiu sair jogando ali o goleiro brasileiro acho que não fez uma defesa acho que não teve um chute em direção ao gol o Casimiro na frente da zaga fazendo quase que um terceiro zagueiro ali foi muito bem também muito bem o Pombo que fez os dois gols no primeiro tempo ficou um pouco encaixotado porque o Brasil começou a tocar bola e abrir bem os espaços com o Vinícius Júnior e com o Rafinha estava fazendo a Sérvia cansar o Rafinha teve chance de abrir o placar ele teve oportunidade tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo mas no primeiro tempo a Sérvia começou bem depois o Brasil equalizou o jogo começou a controlar começou a tocar mais a bola mas o jogo foi mais parelho foi mais parelho o Brasil melhor no segundo tempo não no segundo tempo foi um massacre no segundo tempo foi um ataque contra a defesa o tempo inteiro só teve um momento quando o Brasil faz 1x0 que a Sérvia vai pra frente bota os atacantes vai pra frente mas aí toma o segundo aí opa vamos segurar de novo a casinha que é melhor a 2 do que tomar 4 aí pum recuaram de novo então só teve aquele momento no segundo tempo que a Sérvia foi um pouco pra frente também jogando bola aérea né os caras são altos escanteio pra coisa e tal mas bola no chão a Sérvia não jogou então o segundo tempo foi domínio por completo completo nitidamente eles pregaram eles não conseguiram ficar correndo atrás do Rafinha pra um lado o Vinícius Júnior do outro o Paquetá fazendo é de área a área o Neymar se movimentando de um lado pro outro uma hora eles iam cansar os laterais os dois laterais morreram os dois alas morreram os zagueiros já estavam amarelados então cara o segundo tempo foi espetacular e o Vinícius Júnior participando das duas jogadas de gol uma com o Neymar né que também tenta só pro Vinícius Júnior ele chuta o goleiro solta também o goleiro não encaixa uma bola o goleiro solta todas né uma mãozinha também toda a bola espalma bem colocado o pombo e o segundo gol ficou golaço né bola do Vinícius Júnior parte pra dentro de frente você não sabe se o Vinícius Júnior vai pro lado direito ou pro lado esquerdo o marcador também o zagueiro fraquinho fraquinho ele não sabe marcar ele não sabe eu tava conversando com meu filho eu falei porra se toda vez que os jogadores do Brasil vieram de frente pra ele ele ficar gelado o jeito que ele tá ele vai ser driblado toda hora ele tava dando o lado errado pro jogador do Brasil e cansado com o espaço começou todo mundo a deitar ali o Vinícius Júnior o Rodrigo quando deitou o Antony quando jogou ali o Martinelli quando entrou os caras estavam marcando errado estavam marcando distância estavam marcando de lado eles estavam correndo de lado vai tomar drible de qualquer lado ou do lado direito ou do lado esquerdo isso aí é dos primórdia quando inventaram o futebol falaram que não pode marcar assim mas ainda bem pro Brasil que eles estavam começando a marcar errado acho muito pelo cansaço também e o Vinícius Júnior naquela jogada que ele parte pra dentro o cara não sabe se ele vai pra direita ou pra esquerda ele levanta a bola e dá de três dedos no Real Madrid ele já fez isso umas 30 vezes eu lembrando aqui ele parte pra dentro o negócio que ele vai cortar pra palha de fundo ele bate de três dedos no meio da área pra alguém que tá chegando e porra e Charles dominou a bola subiu recurso golaço provavelmente o gol mais bonito da Copa até o momento 2 a 0 incontestável incontestável eu não sou bairrista a esse ponto ainda mais falando de futebol todo mundo sabe aqui que eu disse que há muito tempo que eu não me animo com Copa do Mundo a última Copa do Mundo que eu me animei um pouquinho foi em 2010 tá mas também não foi lá grandes coisas de 2010 pra cá 2014 2018 nem acompanhei Copa do Mundo direito mas é fiquei animado com essa com essa molecada tô acompanhando a Copa lógico não tenho mais aquele aquele ânimo né de quando era mais novo então mesmo assim vou acompanhar tô gostando e por isso mesmo sem aquela sem aquela emoção muito grande de Copa do Mundo de seleção brasileira que eu tô sendo sincero não tô com essa emoção de Copa do Mundo de seleção brasileira lógico vai vai passando as fadas a gente vai esquentando também né vai se animando mas por enquanto estou frio sem emoção simplesmente falando como quem assistiu o jogo pra mim foi a melhor apresentação até agora na Copa de um time tática e tecnicamente e depois ali a Espanha coloca a Espanha em segundo lugar porque a Espanha não jogou jogou contra ninguém Costa Rica não existe ou pelo menos não existiu nesse jogo ah mas foi porque a Espanha foi superior não não foi só porque a a a Espanha foi superior Costa Rica não deu um chute nem direção ao gol e nem pra fora do gol porra aí não tem como né jogar contra ninguém até eu barrigudo aqui de barba branca eu vou jogar então tá aí Brasil 2 segue a 0 grande estreia do Brasil e agora vamos pra segunda rodada que começa nesta sexta-feira dia 25 um grande abraço até mais valeu tamo junto fui